A CIDADE NO BRASIL Música 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 Vôs! Vamos lá. Um bom o mais. Vamos lá para o meuar. Vamos lá? Olha lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Taita! Paz, caramba! Lua, não se vê? Não se vê! Fica comigo! Manuel! 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 Hatari! Não me engano! Não me engano! Não me engano! Não, não. Mas viva o esquecimento de a sua vida! Boa tarde! Pessoas vão ver o suficiente para eu ir para você. A gente não sabe o que é isso, é o suficiente para você. Se passa a ela estará com me. O que você sabe? E aí E aí Eu sou um pouco, eu não sei Eu não sei Eu tenho a minha perda E aí 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 Não é tão forte Chia Ficou 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 Amém. Amém. A por aí. Maim, já não tem... Mãe... Ah, eu estou indo em uma ali. Menina... Mi ufa! Não, está um ojar. A filha, tamo... Ei, eu estou indo em um problema. A nós vamos lá, não porque... A é que é um problema? A que é um problema? É um problema, não está aqui. Nós temos mal... E a mesma coisa. Nós temos lá um... Não, não está aqui. Nós temos aqui um problema. Segundo dia 2 do muito, doce o dias belas ouh, exclusivo para os preentes que sauver. O Programas do Brasil continuaiones dewonhos quando o homem хastelou muito e ainda não foi precar os seus princípios de Paulo. Entraram-me hoje e saber garantirão os planos de bakeries, não as tegenpirosam na competição deоже puedo! Não, não? Não, não. Não, não, não. Não, não. Qual é isso? Qual é a melhor problema? Deu maisualmente... O que você está falando? Você pode ficar com a mão e não vai. Que coisa era ele? Eu não deixo lá no reta. Eu deixo lá no reta. Eu deixo lá no reta. Como, eu não vou colocar. Eu não vou colocar o dinheiro lá no tropho. Eu não vou colocar. Quero que eu vou voltar em casa. E muito, irmã. Eu vou ficar no reta. Eu vou ficar no reta. Minha mãe, te chamas!" Por favor, eu acho que não tenho dinheiro. Como é que ele está? Agora eu estou dizendo que você está é terrível. Meho ver com meu pai de um pai. Agora me saiba que ele está em casa. hei? Agora eu estou aqui, meu pai. Vou pegar esse tô num só. Quando você está pensando isso? Agora eu estou dizendo assim, ele está chegando! Ele está chegando! Já é de mim! Aí você trabalha com dinheiro para você, para você. Eu não sou a mulher com amor, mas não a pessoa não é? Porque você tem dinheiro... Eu não sou a mulher, eu estou a extrair. Mas, isso aí é um prazerra em casa do que isso. É um prazerra. Você não vai fazer isso antes mesmo... Você vai se fazer isso. Porque... E agora eu estou acolando porque você funciona uma qualidade. Elas perguntam que ela está acolando de um nicho. Então ela está acolando ela. Eu não sei como vocêve essa aqui. Eu estou achando de um dia em dia uma coisa de mangelar. Mas eu não sei. Você sabe que eu não sei quem está aqui, não sei. Você é assim. Não, 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 não. Vai ser nessa cara. Como eu ia falar? Eu digo que eu estou falando. Vou te dar uma relação. Vamos lá, vamos lá. E até eu me gasto, vamos lá. Vou te dar uma relação. Vamos lá. Não vou te dar uma relação. Vamos lá, vamos lá. Não vai, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Mano, cara, cara, cara Aí, como você se paga? Mas 2 minutos galera Agora, mano, cara Como você se paga? Mãe, você não tem a marca aí? Tá, a nossa gente Cara, cara Cara, cara Sabe? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?